Mas alimenta pombo. Se pombo não come, pombo não caga. O cara que criou essa lei pensou isso. Você corre risco de levar uma cagada ainda na cabeça, né? Paga 200 pontos pra... E o cara que criou essa lei, eu fui a fundo, ele falou que criou essa lei porque se o ser humano ingerir o cocô do pombo, senhoras e senhores, pode causar mais de 100 doenças pro ser humano. Se ingerir o cocô do pombo, certo? Mas aí, Uto, quem é o ser humano idiota que come cocô de pombo, mano? Hã? Quem é o retardado que anda na rua com a boca aberta? Quem é idiota que o pombo caga no carro e ele limpa com a língua, mano? Não tem como. Não tem como. Eu fui a fundo nessa pesquisa, o nome do cara que criou essa lei é Gilberto Natalini. Ele é um vereador do Partido Verde, senhoras e senhores, isso mesmo, Gilberto Natalini. Mas depois dessa, pra mim, ele se tornou o dique vigarista. Pegue o pombo, pegue o pombo. É isso aí. Quando é bom assim, vocês podem bater palmas. Valeu. Valeu, valeu, Gabriel Galarreta. Gabriel Galarreta. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com você. Eu vou falar aqui com o pessoal que está, os internautas, que estão ligados aí no programa. Todas as terças-feiras estão comigo. E eu tenho que falar o nome do pessoal aqui, porque é muito legal vê-los aqui. Rogério, Rogério Eugênio, por a molecagem que está aqui do meu lado. Oswaldson Santos, boa noite, C9. É o árbitro da cidade de Guarulhos. Que Deus sempre proteja você, C9. Valeu. Claudinho Eloy, Claudinho Eloy aí em Kixeramobim, Ceará. Valeu. Seu programa Conexão Sucesso é um sucesso. Adoro, assisto. Todos os dias, 9h30 da manhã, estou ligado no programa do Claudinho Eloy aí, que está compartilhando aí no Ceará o programa Tempo Extra. Meu, sensacional. Beijo no coração do pessoal aí, dos seus fãs, do pessoal que curte o teu programa. Junto comigo a gente compartilha. A Mari Souza, Mari Souza, acho que é Mari Souza, lá do Rio Grande do Sul. Virou minha parceira amiga. Lá a gente conversa pelo bate-papo aqui da live do seu programa. Claudinho Eloy é sucesso nacional e internacional. Parabéns, Claudinho. Você está assistindo aqui que eu estou vendo. Beijo no seu coração. Vamos lá, Newton Santos aqui comigo também. Vou descer um pouquinho a régua aqui. Abraço ao pessoal de Jarinu. Pessoal do Jarinu, sogro aqui. O Macilon, que está lá nos assistindo também. Galera que esteve aí comigo, me recepcionou super bem. Me senti em casa, isso é muito legal. Nelson Américo, beijo aí no coração da sua mãe, Dona Maria Rita, se recuperando bem, graças a Deus. Nelson Américo, Guarulhense, aqui da Vila Galvão, está curtindo. O Fábio Carlos, da Plus Esportes. Meu, vai comprar um fardamento, vai trocar aí o fardamento do seu time, vai fazer camisa, calções, camiseta para torcida, bonãs. Procura o Fábio, da Plus Esportes, www.plusesportes.com.br. Seja Plus, seja Plus. Você, seja Plus. Vamos lá, tem mais gente aqui. Edson Davi, presidente da Associação Atlântica Flamengo de Guarulhos, curtindo conosco aqui também. Muito obrigado, parabéns pelo projeto aí. Boa noite para você também, colocou boa noite aqui, está respondendo. Vamos lá, tem mais gente aqui. Ah, Wilson Júnior, Palmeirinha do Morro do Piolho, boa noite, C9. Um prazer imenso ver nossa camisa aqui no varal, aqui vocês me deram a camisa de presente e está aqui. Só dá para colocar quatro camisas, mas vou enfiar a camisa para todo lado aqui do próximo programa. Vamos lá, tem mais gente aqui querendo que eu fale o nome, vamos falar o nome. Douglas Soares, Cláudio Madureira, Márcio Rodrigues, Ana Lúcia, vamos lá, vamos lá. Jefferson Balbino, aí sim Cláudio Quebradeira. O Jorge Verão, Jorge Verão é o árbitro que apitou a final, um dos árbitros. Aliás, parabéns ao trio de arbitragem da H&M, arbitragem da cidade de Guarulhos, que mandaram super bem com o Rodrigo, com o Ricardo, com o Jorge Verão, o Lucas e a mesária Rosani, comandando ali, organizando, conferindo as carteirinhas, na grande decisão do fogo na bomba contra a União Presidente Dutra, com o Presidente Dutra vencendo o jogo, mas isso não menospreza o Tita do fogo na bomba por isso, porque chegar na final não é fácil. O campeonato tem muitos times grandes, muitos times camisas pesadas da cidade de Guarulhos, e vocês chegaram à final e na final tem que sair um vencedor. E dessa vez, brilhou aí a estrela do União Presidente Dutra. Parabéns, Silvanira Barros de Oliveira, parabéns à Vanessa, também filha dela, parabéns ao Ceará, à Priscila, que estava lá no Recife, assistindo a narração do jogo. Muito legal, beleza? Vamos lá, Palmeirinha, mais uma semifinal na Copa Presidente Dutra Sub-15. Chama eu aí que eu vou aí gravar o jogo. Vamos lá, Gilberto Sena, salve, Ailton. Valeu, Gil. O Gilberto Sena jogou comigo no União Brasil em 80, anos 80. Nós fomos bicampeões em seguida, 80 e 81, pelo Esporte Clube União Brasil. Eu tinha 17 anos, 18 anos depois, em 81. E fomos bicampeões aí pelo Esporte Clube União Brasil. Legal. Fiquei 9 anos no clube, depois passei para o Estrela de Guarulhos, onde fui campeão amador da cidade, e depois fomos disputar estadual. Isso é legal, e vamos de música de novo, daqui a pouco eu volto e falo mais. E vamos bater mais papo. Vamos de música de novo, vamos tocar mais uma música. E vamos, daqui a pouco, voltar a falar com...